Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo. Hoje pessoal nós estamos aqui novamente no Deisee Stand Alone E eu estou aqui com uma mulherzinha muito engraçada Ela está aqui meio vestida de militar e jardineiro, né? É uma jardineira militar, olha só que estilo E eu consegui algumas coisas por um tempo que eu passei luteando aí nessa cidade Então vamos ver se a gente encontra alguém para tentar matar na machete Ou se a gente encontra alguma arma Eu lutei bastante Prates aqui e não encontrei nenhuma arma Eu só encontrei essas munições aqui de 257, acho que é Nem sei que munição que é, deixa eu ver aqui De 357, é isso aí Acho que é munição de Magnum, né? Se eu não me engano Então vamos dar uma olhada aí e ver se a gente encontra uma Magnum Se a gente encontrar uma Magnum a gente vai ter muita sorte, pessoal Ó, aqui em cima tem comida Ainda já tem alguns enlatados ali E a minha mulherzinha está começando a ficar com frio, mano Ela está toda encasacada aqui, ela está com um casaquinho bonito, né? Está toda ao estilo militar e jardineira E mesmo assim está reclamando Então vamos ter que encontrar um casaco um pouco mais quente para ela também Senão vai acabar morrendo de frio E aqui só tem essas casas, eu não encontrei nenhuma arma, velho Está louco Aqui, ó, vamos ver Está aberto já essa aqui Será que tem alguém aqui dentro? Ó, tem sangue no piano Alguém morreu tocando piano, né? Que tristeza Vamos ver aqui no segundo andar Se a gente encontra alguém Tudo paradão Está louco Eu ainda não peguei o ritmo do jogo, pessoal Eu sou muito lento às vezes nessas coisas E está mesmo difícil de aprender a jogar a DayZ, mano É que o mapa é muito extenso aqui Eu não sei para onde que tem que ir, tá ligado? Está louco Eu não sei nem quantos quilômetros que são de mapa mesmo Se não me engano são 20 quilômetros, né? De mapa dentro do jogo aqui da vida real Então vocês imaginam o tamanho dessa porra, né? O mapa é imenso Eu vim dessa direção aqui, ó Lá de... Daquela direção para cá E não encontrei nada, velho Nada nem ninguém Então o negócio está foda Vamos continuar procurando Que talvez algo a gente encontre Aqui tem o tiozão, ó O tiozão aqui viajando É, acho que é espanhol Olá, how are you? Vamos conversar com o tio Vamos ser amigos? Tem um zumbi atrás de mim? Não corre não, tio Eu quero ser amigo Me ajuda a matar o zumbi, por favor Nossa, olha o lag de servidor, mano Meu Deus do céu Graças, graças, graças Victor? Sim De nada Nós matamos Quantos anos você tem? Eu sou do Brasil O que? Brasil Brasil Brasil? Sim E você? Onde você está? Argentina Argentina Oh, argentino Quem é melhor? Messi ou Pelé? Messi Messi? No, é Pelé, mano Olha, você conhece o Rui? Sim Você conhece o Rui? Você conhece o Rui? Sim BR, BR Vem pra cá, filhão Eu sou o Rui, velho Eu sou o Rui Eu sou o Rui Não corre não, velho Tá rindo, ele tá ligado que é o Rui Vem cá, velho Que eu vou te pegar Tu tem coisa que eu preciso, mano Vem cá, vem Vem cá Ai, eu sou do gramado Por que eu não fiz ele pegar alguma coisa? Sei lá, ou me dar algum item Deu matar, velho Coitado, velho Tá me dando uma pena Ele me ajudou a matar o zumbi Agora tu me nutrasa o cara Coitado Vem cá Ele tá rindo Vem cá Eu vou te empate Vem cá Ui, cadê esse filho da puta? Sumiu? Ali ó, abaixa, eu volto no prédio Esse cara é... O lag dele salva ele né, filho da mãe Olha só, que infeliz Ah, eu sou brasileiro, eu preciso fazer isso Eu, eu não quero morrer Oh, então dê-me seus itens e eu não vou te matar Que fio? Que fio? Por que? Por que você me assustou? Não, não crie É um jogo de sobrevivência Desculpa, cara Não... Não... Ai que desgamado Para de correr Eu quero... Que você quer fazer? Eu sou um amigo Eu sei, você quer um amigo Você quer me matar? Sim Eu sou um amigo de uma mulher Ah, sim E o homem? Você não é homem? Não, eu sou um homem Então... Ok, então... Stop, stop, stop Ok Não Eu vou te abandonar você Não? Eu não sei Não, eu não sei Não, você pode me confiar Oh... Sim, sim Não, sim É um K Não pode confiar no Rue, mano Você não pode confiar em Rue O que eu tô falando? Meu Deus, mas morre logo Isso Aí... Pronto Graças, graças por seus itens Coitado do Lequim, mano Só pra garantir que ele tá morto Pronto Acabou Não, não, não Não quero essa bandagem no tio Mas o que eu tô fazendo aqui? Eu tô curando o tio? Mas eu não quero curar ele Vocês veem que eu sou muito esperto no Daisy, né? Vamos lá O que que ele tinha? Meu Deus do céu Quanta coisa Vem pra cá então Vamos trocar de mochila, né? Mais rápido Pegar as munições aqui que o tio tinha E... O cara tinha um SKS, mano Vamos pegar as munições aqui também Coitadinho do tio, cara Fiquei com uma pena dele, mas... É preciso, mano Não tava sem nenhum item, né? Tive que infelizmente matar o... Essa pobre criança Me desculpa, senhora Me desculpe Ai, deixa eu levantar aqui Vamos ver se... Vamos ver como é que é essa arma aqui Tentar pegar na mão primeiro, né? Deixa eu entrar na igreja Que tá chovendo Pronto E agora como é que eu vou equipar Essa arma? Tô tentando clicar no dois aqui, mas... Tá difícil o negócio Não quer guardar o machete Guardou, guardou Agora guardou Pega SKS Puta merda Acho que não tá botando outro atalho então Agora vai, pega SKS, mano Aí, pegou, pessoal Ó, ó Que munição que pede SKS Deixa eu ver aqui Ah... 762,39 Ah... Acho que eu não tenho munição pra isso 762,39 .45 .357 762... Ah, o carinha tinha... Coitado, tiozinho, cara Vamos carregar então aqui Ah... Não cabe? Ah, pera aí 762 Né? 762 E aqui 762,39 Puta merda Puta que pariu Sério mesmo, véi Que não cabe munição ali Caralho, mano A gente se fodeu Puta merda É, não cabe mesmo Bom, pessoal Então acho que é isso daí Vou encerrando esse vídeo por aqui Muito obrigado a todos que assistiram Eu quero pedir desculpas Pra todos por ter matado esse cara Ele parecia ser um cara muito legal, mas Eu queria os itens dele Eu queria uma arma Eu tô há mais ou menos umas 3 horas jogando aqui, pessoal E só agora que fui encontrar uma pessoa Equipada e com arma Eu fiquei por todo esse tempo procurando por armas E não encontrei nenhuma A não ser um rifle que tava lá nas minhas costas, né? Que vocês viram Mas aquele rifle também eu não achei munição pra ele Então Quando eu vi esse cara Eu achei que foi essa oportunidade, né? Que eu precisava pra conseguir itens melhores E realmente foi Só que o coitado não tinha nem munição pra SKS, né? Só tinha essas outras munições aqui Que eu acho que não são Não servem pra SKS Porque eu tô tentando usar aqui, ó E aqui tá falando que não Não serve, né? Não serve pra SKS Então é isso daí, pessoal Se gostaram do vídeo, então Por favor Não se esqueçam de deixar aquele like E o seu favorito Se caso ainda não forem inscritos no canal também Se inscrevam no canal Pra perder nenhum novo vídeo Se transformem em mais novos patriarcas aí Se inscrevendo no canal E não se esqueçam também de conferir aí As outras séries que tem no canal É só ir na descrição desse vídeo aí Que vocês vão poder ver todas as outras séries que estão rolando aí, tá? Então é isso aí, patriarcas Valeu Falou Até o próximo vídeo Um grande abraço a todos E... Fui! Poebre Poebre alma Poebre ninho